Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gameplay de hoje é uma gameplay diferentona porque eu vou testar aquele mod Scratcher do Don't Starve Pelo que eu sei, é um mod de terror, então eu estou um tanto quanto com medo Mas... Por isso eu chamei o meu namorado pra me ajudar Terror Mas antes de começar essa gameplay não se esquece de deixar like aqui no vídeo de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e de baixar o aplicativo da loira O famoso e temido Scratcher Vamos em begin Oh my god Você está nervoso, meu amigo? Imagina eu Não vai correr não Você veio aqui pra me proteger Gente, você por favor me protege Eu sei correndo Mano, eu não quero um Mano, nem começou Ai meu Deus Para, volta Find a flashlight Acha a lanterna Find a flashlight Spacebox Eu não posso mais esperar aqui Não posso mais esperar aqui Eu vou tentar ligar para o helicóptero Eu deixei minha lanterna Eu deixei minha lanterna Para você Te vejo logo, Sarah Então, sei lá A mulher do cara E... Ah, é a lanterna A lanterna Ela deixou... Ah, com 30% de bateria Eu sou a vagabunda Para onde ela foi? Ah, ela foi para o helicóptero Tentar ligar para o helicóptero Clica, certo? Clica, certo? Ah, é para lá Ah, é para lá Essas barulhas Que ruim Olha Ah Ele está com 23% de bateria O que tem... Ah, que pariu Que tem que começar a balançar Esta bosta Então, a gente tem que ir Não tem mapa Não sei, tem alguém gemendo O que é isso aí? Descrito Algo... Não sei Está frio Ela encontrou um casal de brasileiros Em alguns dias As coisas estão ficando estranhas Eu não tenho visto casal brasileiro em dias Ih, será que é a gente? Será que é a gente? Tá, tem que ser rápido Tem 19% de bateria Está frio? E Bill está tentando consertar o gerador Gerador de energia Quem está gemendo? Bom, se eu soubesse Eu Não sou Ah, sério? Ei Eita É ele que está gemendo Ah, sério? Vai lá ver o que ele quer Você jura? Deixa eu ver se não tem bateria aqui Uh, achei a bateria Ai, filha da p*** Ai, que ruim Ai, eu não quero mais jogar esse jogo besta Porque é um acampamento besta de gente besta O que eu tinha que ir lá fazer a noite? Ah, tem mais coisa Um cooler Deve ter comigo Não olhe para ele Não olhe para ele Não olhe para ele Não olhe para ele Ah, mas eu não olho o que? Deixando escuro? Bicho, sei lá Não olhe para o bicho Que bicho? Não sei O bicho do jogo Ele tem um bicho Não é para não olhar para o bicho Deixa eu ver aqui o mapa Onde é que a gente está? Onde é que a helicóptero? Não sei Acho que aqui é onde a gente começou Então vamos vir para cá Não sei É, né? A fogueira é onde a gente começou Vê se você está indo certo Eu não sei Eu não estou gostando mais de brincar disso O jogo não está dando nada Diz isso por você Continuando nada Continuando nada Continuando nada Nada Ó, essa plaquinha aqui ó Está escrito É para eu seguir para o helicóptero Coisas aí Uh, bateria Estão acendendo essa fogueira aqui Você ligou a antena então? Eita, Giovanna Foda-se com esses barulhos Ele caça aqueles que criam carne Fina Fina Eu não quero mais jogar isso Estou ouvindo o barulho Ah Para de vir para trás Está entorando Eu não quero mais brincar disso Um jogo babaca Não, não baixem esse mod Ah, tem sangue Ah, tem sangue, cara Exploda Eu vou só seguir o caminho Não quero nem saber Eu não vou mais seguir o caminho Tem um migo morto aqui Cara, olha... O que ele era aqui? Não sei Você ainda é uma linterna? Olha... É, não é para eu olhar para ele Não é uma linterna Eu me perdi Cadê o caminho? Abriu Ai meu Deus É, que... Uma mulher morta Vê o corpo, vê o corpo Clica no programa O que é que diz? Quem que é? Oh God! Oh God! Eu também falo É fácil mesmo Cara, a gente está seguindo uma trilha de corpos Eu nem sei mais para onde a gente está indo Sim, mas já abre o mapa E vê para onde você está indo Eu estou com medo de abrir o mapa, hein? Não vale, não vale por ele E por que você apaga a linterna? Porque é mais rápido que eu me virar Não, não quer Se você apaga a linterna e ficar de frente para ele Você não vai saber e vai continuar encarando ele Até agora deu certo Ué? Não tinha nada Porque aquela hora a fogueira estava para cá Aqui é o helicóptero já Ui, Ana Paula Não é? Parabéns, garota Vamos embora da sua merda Ou será que não é? Estou olhando para ele uma hora Para ver o que aconteceu Não! Provavelmente não é para fazer isso Você viu como ele é feio? Eu não fiquei olhando Falou para eu não encarar Olha aí Então olha para o teto Uma linterna O que é isso? Ué? O que está escrito? Hum... Não joga lá em helicóptero Tá Você deu um gerador O que é o gerador de energia? Sei lá Ligou Uuuuuhu Cadê o helicóptero? Que é dele? Mas é o final do jogo esse jogo? Sei lá Acho que não É o brilho O que é o garoto? Meu Deus do céu Eu me assustei do seu grito Ué Não faz isso Menina Eu me assustei do grito que ela deu Não vem com ela Sim Porque ó Eu vou ter que trocar de calça aqui Eu toda feliz Nossa, muito fácil Tuts, tuts, tuts Quero ver Hoje eu fico com a O O Marcos quer ver o que acontece Quando você encara o bicho E eu não estou disposta a continuar A jogar isso Então eu falei, vá lá filhão Vá lá e faça Vai filhão Não é com Não, não é igual o outro Ai cara, que ruim É que você tem que achar as nove notas Por isso, eu achei sete Você não achou todas Tem que achar todas para escapar, será? Não sei Pode ser Vai ter barra de espaço para abrir as coisas Eu estava abrindo e clicando Olha, clicando aqui Mas se quer barra de espaço vai mais rápido Mapa, agora você tem o mapa Tá, então Você tem que vir para cá Eu estou vendo se tem alguma indicação Desses negócios no caminho Vou orar direitinho Futs, fututs, fututs Olha ali Ei, você não tinha visto Ei, eu não tinha visto isso daí Ei Ei, tinha sim Quem que é você? Você está correndo? Moça, volta a moça Ah, eu não vou atrás de você não, cara Coitada Ah, deve ter lá Ei, esse carinha aí Não é aquele que a gente encontrou O corpo sem cabeça Lá, todo rasgado Depois? Acho que é Mano Vocês Por isso que eu não vou atrás dele Ai meu Deus Nossa senhora, você guspiu O braço inteiro Fico feliz que eu só guspi Ó Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Ô pai Será toda O que você quis jogar Esse negócio de novo Sete de nove Estava ótimo Não estava, gente? Sete de nove Deu errado Ninguém quer Who cares? Não se assuste de novo Sedequim Não se vai assustar Ele vai aparecer ali O demônio na pele Estava plena, suave e serena Vocês veem Mas isso dali é sacanagem Você vai ali na humildade Falando não Vou ajudar o moço aqui Ajuda o maluco que está doente Mano, você está com muito medo Eu? Vocês não estão vendo Mas a respiração dela está aqui Em trás de mim Eu estou com medo Pelo carinha ali, entendeu? Porque ele vai se andar mal Ele vai por aí Olha a quantidade de pinheiro do lado Sim Daqui a pouco você encontra o teu corpo Sim, vem de boa Não tem Papai Noel aí no meio Eu crampo Olha o pinheirinho de Natal Pinheirinho de Satanás Satanás pula de trás desse pinheiro Montado numa rena Satanás plantou esse pinheiro Não, tem tipo uma nave espacial aqui Queima Como no escuro E começa a fazer um barulho Você ouviu? Não, sai demônio Nossa, me assustei esse pinheiro Ai, você está muito assustada Meu Deus do pinheiro Eu não estou vendo Ser humano teme o que não vê É uma gota Da onde é essa gota? Uma gota de água benta Pinga nimi Pinga nimi Aliás, tem um negócio no fim Não, você está vendo para o outro lado Para o outro lado Você é cego Ai, olha Ah, você está lavando a mão Estou lavando a mão? É, você abre a torneira Fecha a torneira Abre a torneira Fecha a torneira Eu já estava pegando alguma coisa Saia daí, você está perdendo tempo E vai perder e vai ter de mim Hum, saia daí Não é mesmo? 4 de 9 Eu estou achando que é de propósito Você pensa Não, consegui Juntei 9 notas Cheguei no helicóptero Vou sair aqui Demonte Não pode Ah, não pode Aqui é Don't Starve É Clay Clay Eu achei a bateria De Capirô Ah, agora que vai começar a aparecer O desgraça O tormenta O maledito Ah, não Ali é a novezinha Lembra? Aonde? Abre o mapa Aqui é a nave que você falou Você tem que vir pra cá Entra aí É, entra aí É a nave espacial Se não fosse a nave espacial, hein? Minha, referência é tudo nessa vida E eu achando que era bobeira Você fala que era uma nave espacial Eu entendi a referência O sangue de Jesus tem poder Tem poder, tem poder O sangue de Jesus tem poder Faz o inferno estranho ser Mas ele tem muito sangue pro meu gosto É melhor É melhor Ser covenido É melhor ser covenido Eu acho que é o sangue de bateria Glória a Deus E trance do outro substrato Seja não Ah, entendi Porque ele não pode olhar Meu sonho Eu esqueci de olhar pro lado Por que que você apaga a lanterna? Não Vai lá Acende a lanterna Ai Deus, apaga Ele tem cabeça de coruja Alguém percebeu? Não sei Sai daí Inferno Eu tô com medo Eu tô com medo Entendi, agora eu tenho que jogar da merda Mas você joga da merda Acende de volta Você não pode ficar escuro Tá aqui ainda Acende de volta Acende de volta Quando você vê ele Você se perdeu Quando você vê ele se apaga Vira pro lado Não precisa apagar Senão não dá pra ir Igual o Slenderman Mais fácil apagar Slenderman Não apagar Você fica indefeso Claro que não Deus do céu Claro que sim Só não deu certo no final Porque no caso Veio um monte de cara E eu não consegui fugir Eu tô perdida Eu tô perdida Porque eu já passei Pro outro lado Encontramos alguém De mais perdido Ganapau Usando notas Falou apesar que não sabe Esquerda e direita Cala a boca Calado Os animazinho Viram de dois em dois Os animazinho Subiram de dois em dois E o capiroto Tá atrás de mim E tá atrás da gente Aí vai lá Meu Deus do céu Tem mais sangue Cara Tem mais sangue Isso é solto Deixa o sangue Eu não tirei esse gordinho Sim, mano Por isso que eu gosto Explorar o gordo Ele vai falar O gordo O gordo Todo Maldito Esses corpos Que ele encontrou O gordinho O gordinho desenhou O bicho Parabéns Com sangue Aparentemente Você podia fugir Do cara Mas não Tipo Deixa eu fazer um outro Retrato seu Por isso que ele Acho que ele é de humanas Por isso que o gordinho Tá morto Essa daí também A mulher passou O que que é É um gonzinho Ó Você tá vendo Eu desenhar o bicho Não Eu tô correndo É bom que eu não tô com os dois Estou com um apenas Se eu estivesse com os dois Eu não tava aparecendo aqui Eu tava caindo no chão Desmaiado Ali ó O H de salvação O H de espetáculo O maluco tá doente Ajuda o maluco que tá doente Valeu Fala Eu tô sentindo Cara Você vai conseguir chegar Pegar as nove notas Vai chegar no objetivo O que que é isso aqui? Vai Aí vai ter a nona nota Droga Eu quis dizer Não dou Não Ele solta duas ainda Eu acho Tá com uma motosserra agora? Mas você já chegou com o objetivo Aí as notas lindas Aí é uma mochila Não Eu não vou ficar procurando as notas então Nunca saberemos Eu vou ver extra hora Agora não vou levar Se eu não olhar pra lá Se eu não olhar pra lá Vai ter problema Aí ó Se alguém já conseguiu Baixar as nove notas Fala pra gente que acontece Que no caso a gente não vai voltar lá de novo Tá? Bom pessoal Essa foi a gameplay de hoje Esperamos que você tenha gostado Se você já jogou esse jogo E conseguiu pegar as nove notas Conta pra gente aqui nos comentários Se é possível Você pegar o helicóptero E sair voando Com toda a felicidade do mundo Ou se sempre acontece Essa desgraça Aqui no final Eu acho que o bicho Escondeu as outras duas notas Sei lá Tá no bolso dele Tá ligado? Não tem né? Ele disse que é nove Mas não Na verdade é sete mesmo E a gente quer que você Leve um puta de um susto no final Siga o canal Em todas as redes sociais Deixem o like aqui no vídeo Se vocês gostaram do vídeo E se inscrevam no canal Se ainda não forem inscritos A gente se vê no próximo vídeo Beijo Beijo E tchau 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 Tchau